Eu vou fumar uma maconha Pra minha mente pegar mais uma onda Eu vou fumar uma maconha Pra minha mente pegar mais uma onda Quero esquecer do meu sofrimento Quero viver sem o meu tormento Sou neurático, na vida eu não sossego Sei que eu tenho que mudar pra mim Eu quero que me salmar de louco revoltado Tem que lidar com os problemas, isso não é fácil Tem que tá ligado e não marcar bobeira Se tudo é bode na favela, o bom de te ver Eu vou fumar uma maconha Pra minha mente pegar mais uma onda Eu vou fumar uma maconha Pra minha mente pegar mais uma onda A maconha Eu vou fumar uma maconha Primeiro lugar em Chernobyl Eu vou fumar uma maconha Eu vou fumar uma maconha Eu vou fumar uma maconha E não tenho medo, só tenho a certeza Eu me encaro qualquer coisa com o meu fruqueza E se eu chorar eu vou me levantar E com ódio do meu peito eu vou te derrubar Tendo fé e Deus e muita coragem Na realidade Essa é minha missão É a minha meta Eu vou fumar uma maconha Pra minha mente pegar mais uma onda Eu vou fumar uma maconha Eu vou fumar uma maconha Eu vou fumar uma maconha Eu vacilei, tô ciente Eu só quero uma prisão decente Minha família tá sofrendo Eu não quero ver meu sofrimento no fundo No peito pela idade Eu só quero minha idade No peito pela idade Eu só quero minha idade Eu não suporto mais a superlotação E as doenças que me abasteu nessa prisão Eu vou fumar uma maconha Eu sobrevivo nessa situação Eu vou ter pela idade Eu só quero minha idade Eu só quero minha idade Cara, ela canta bem, hein, até Eu só quero minha idade Ouço o barulho Do cadeado abrindo Paro e penso Meu alvará tá vindo Eu vou fumar uma maconha Pra minha mente pegar mais uma onda Eu vou fumar uma maconha Pra minha mente pegar mais uma onda Eu vou fumar uma maconha A menina dançando do lado é o melhor, hein, gente? Fumar uma maconha Eu vou fumar uma maconha Eu vou fumar uma maconha Maruba uma maconha Vem, 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 vem Gente, o vídeo original tá na descrição É do canal do Ian no escudo Gente, eu tinha que reagir a isso É sério, eu comecei a ver tipo uns 30 segundos Eu falei, não, eu tenho que gravar A minha reação a esse ícone Esse hino, gente Do século Do milênio Isso é um hino Hino, 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 hino Ai, ai, vamos fumar todo mundo uma maconha Pra nossa mente pegar mais uma onda Eu vou fumar uma maconha Nossa, ela canta bem É sério, ela canta bem Tirando que a música é engraçada Vamos fumar todos uma maconha, né? Ok?